Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Senta novada, pico novada, clava na ponta da briga, para Senta novada, pico novada, clava na ponta da briga, para Vai, soltando palhaço, vai, soltando palhaço Vai, soltando palhaço, vai, soltando palhaço Aquele pique, só coro bravo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, com renação perfeita, serve de maconha Não havia vicio, só tudo curte na onda Aquele pique, só coro bravo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, com renação perfeita, serve de maconha Não havia vicio, só tudo curte na onda Só sou cadena, você tá dando a vida 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de pirada E 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 o DJ Holanda, ima de pirada A CIDADE NO BRASIL